A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru, presidida pela vereadora Estela Almagro, pediu à mesa diretora a contratação de uma auditoria especializada, tem um debate ao longo de cinco projetos de fala de recuperação da Endur, um prejuízo mensal de 1 milhão e 400 mil reais e uma longa escala desses valores no tempo. A auditoria pretende obter que informação dirigida à mesa? A auditoria pretende abrir essa caixa preta. A Endur, que foi criada em 79, ao longo de vários governos, a gente não sabe bem o que aconteceu lá. Os sucessivos governos não foram capazes de dar uma resposta e transformar o que se espera de uma empresa pública, que ela seja lucrativa. Na verdade, você vem debatendo, governo após governo, mecanismos e tampões para você equilibrar o déficit. Isso não é o caminho. Agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos às voltas com cinco projetos de lei que, segundo o Executivo, visa, neste momento, equacionar esse dilema do déficit. Ora, a gente sabe que esse debate só veio para casa porque chegou o momento da data base, é o momento do reajuste dos servidores da administração direta do DAE, da Endur e da Funprev. Por isso voltou o debate da Endur para casa. E está errado governos sucessivos só debaterem a Endur quando se chega na data base e sabe-se que não tem recursos por conta do déficit mensal que vai se acumulando, como você bem disse, da ordem de mais de um milhão de reais. Então, nós temos que entender o que acontece com a Endur. É o cabide de emprego? É o mau uso? É falta de criatividade? É o sucateamento para garantia da privatização, terceirização do serviço da empresa? Então, tem muitas questões que precisam ser respondidas. E isso só será respondido dentro de uma análise detida, abrindo os caixas da Endur, abrindo essa caixa de Pandora e nós entrando a miúde nos números de sua criação. Sobretudo com foco nos últimos anos, onde, se você pegar um gráfico, vai ser perceptível o agigantamento dos cargos de confiança com pouca resolutividade do ponto de vista do que se espera de uma empresa, que é a lucratividade. Então, nós, pela Comissão de Fiscalização e Controle, após algumas reuniões aqui que debateu o futuro da Endur, após a chegada dos cinco projetos, num diálogo com o sindicato dos servidores, nós aventamos essa possibilidade, essa perspectiva, o que foi formalizado pelo sindicato na última semana e nós, a partir da Comissão de Fiscalização e Controle, com o processo 86, pedimos agora formalmente à mesa da Câmara que utilize racionalmente os recursos que a Câmara tem. Então, nada de ficar devolvendo dinheiro do do décimo. O recurso que vem para casa é para garantir a funcionalidade dela e dar para os vereadores a prerrogativa que tem de fiscalizar. Um dado como esse é técnico. Nós não somos auditores, mas nós podemos, com os recursos públicos que o Poder Legislativo tem por força da Constituição e da Lei Orgânica, garantir que uma investigação como essa aconteça. Então, essa auditoria é o que poderá nos dizer quais as perspectivas e o futuro da empresa municipal. Obrigado, vereadora Estela Almago. A mesa diretora vai se posicionar nesse assunto e a gente atualiza para você aqui na TV Câmara.